Prunoso, esse homicídio aconteceu na manhã de domingo por volta das 9 horas aqui na quadra 509 conjunto 5 recanto das emas. A vítima deste crime, João Vitor Marques Ferreira, 18 anos, estava na esquina com um amigo. Quando teria passado o autor na versão deste amigo, o autor passou encarando o João Vitor, que o questionou do porquê está olhando. O suspeito então parou o carro e começou uma discussão. Em seguida, o autor saiu daqui, deu a volta. Foi neste momento que ele parou o veículo, tirou a arma do porta-malas e retornou. Se aproximou de João Vitor e a queima-roupa efetuou um tiro que atingiu o braço e o rosto da vítima. E a arma utilizada seria uma espingarda calibre 12. Imediatamente, os agentes da 27ª ADP compareceram no local e passaram ali a diligenciar no intuito de prender esse autor. E ontem mesmo, a gente já conseguiu localizar o veículo utilizado pelo autor, esse veículo, um Azira preto. Ele estava na cidade de Samambaia. No interior do Azira, encontramos manchas de sangue na porta e também uma munição calibre 12. Conseguimos, com a localização do veículo, a identificação do autor. Tentamos ali realizar a prisão dele ontem, mas ele foi avisado por familiares que nós estávamos ali atrás dele. E ele se comprometeu a comparecer à 27ª ADP na data de hoje para prestar informações a respeito do homicídio praticado. Na tarde dessa terça-feira, o suspeito, que tem 29 anos, não tinha passagens pela polícia e trabalha como motoboy em Águas Claras, se apresentou aqui na 27ª ADP. Na companhia de um advogado, ele contou a sua versão para o crime. Ele também entregou à polícia a arma utilizada neste homicídio. Exatamente. A gente conseguiu aprender a espingarda calibre 12. E a versão apresentada por ele foi que, no sábado, ele havia brigado, entrado em vias de fato com a companheira. A companheira havia dito que ele ia ficar sem contato com os filhos em razão do ocorrido. E ele resolveu, então, ingerir bebida alcoólica. Passou 8 horas da noite, saiu para ingerir bebida alcoólica na cidade de Samambaia, a princípio com dois amigos. Ficou até 10 horas da noite com esses dois amigos e depois foi passando em várias distribuidoras. Segundo ele, ele chegou a ingerir aí 2 litros de uísque. Apesar de alegar que estava sob efeito de álcool, o suspeito foi ouvido e liberado. Ele vai ser indiciado por homicídio qualificado. Os homicídios aqui no Recanto das Emas, a gente tem uma apuração de quase 100%. Mais cedo ou mais tarde, os autores são identificados e presos. Então, eu sempre digo que não iria ser mais um número de estatística que a gente ia conseguir identificar e elucidar o crime da forma que foi. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 11 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 11 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 11 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 11 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 11 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 11 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 11 anos na TV, jogando a real pra você. Obrigado.